Com Bolsonaro, o Brasil tem empregos. Cinco vírgula cinco milhões de empregos gerados em três anos e meio com carteira assinada mesmo em pandemia. Queda no desemprego de onze vírgula três por cento desde o fim dos governos petistas para oito vírgula nove por cento com Bolsonaro. Resultado recorde com o menor índice de desemprego desde dois mil e quinze. Pra frente Brasil. Bolsonaro vinte e dois. Bolsonaro vinte e dois.